Good morning kids! Bom dia crianças! Estamos de volta para mais atividades que vão ajudar no seu conhecimento da Unit 5. E o que estamos estudando? Isso mesmo, atividades contínuas que estão acontecendo ao longo deste período chamado agora, ok? Então vamos lá, abram seus livros na página 56, você vai encontrar Life Skills e a palavrinha Safety, que significa seguro, segurança. Vamos observar? O que isso quer nos ensinar? Look and write. Nós vamos observar e responder o que essas pessoas estão fazendo, certo? Para isso nós temos uma pergunta sobre segurança. What are they doing? O que eles estão fazendo? Is it dangerous? Isto é perigoso? Is it dangerous? Então vamos observar. Number one. What are they doing? O que elas estão fazendo? Você vai responder. They are cooking. Elas estão cozinhando. Is it dangerous? Isto é perigoso? Perigoso? Hum... Se a pessoa não souber manusear determinados instrumentos, como faca ou objetos pontiagudos e perfurantes, sim, pode ser perigoso. E se não souber ligar o fogão, o forno, também pode ser perigoso. Por isso, sempre peço ajuda de alguém experiente. Alguém que saiba. Number two. What are they doing? O que essas crianças estão fazendo? O que elas estão fazendo? Resposta. They are playing. Certo? Elas estão brincando. Eu posso dizer que elas estão correndo. playing. Tem dois y's aí, sorry. Ou você pode também escrever they are running. Estão correndo. Certo? Is it dangerous? Isto é perigoso? Brincar de correr? Não chega a ser perigoso dependendo do lugar. Depende de alguns fatores, não é? Se o lugar é escorregadio, se o lugar tem coisas que podem machucar. Se a sua corrida for muito rápida, você tropeçar e cair, torna-se perigoso. Mas, se não tiver nada que machuque, então, somente o cuidado necessário, né? Não se torna tão perigoso. Three. What are they doing? O que essas pessoas estão fazendo? Atravessando. Atravessando a rua. Elas estão atravessando a rua no lugar certinho. Ou elas estão atravessando a rua no lugar inapropriado. No lugar certinho, né? Então, elas estão seguras. Vamos responder? They are cruzando. Atravessando. Crossing. Só um minutinho. Crossing. The street. Atravessando a rua. E elas estão atravessando por um lugar? Safe. Seguro. Ainda tem uma pessoa que orienta o trânsito, não é? Muito bem. For. What are they doing? O que eles estão fazendo? They are going online. Online. Ou seja, eles estão online. Estão aí acessando a internet. Certo? Is it dangerous? Isto é perigoso? Também depende. Depende do que você está acessando. Qual a página. Você sabe realmente com quem você está conversando? Certas coisas tornam-se perigosas. Certo? Então, sempre tenha a ajuda aí de alguém responsável. Alguém que cuida e ama você. Certo? Então, vamos lá. Look and write. Na próxima atividade, nós temos uma imagem e várias pessoas fazendo várias coisas. E o que vamos fazer? Primeiramente, nós vamos escrever algo que já sabemos, atividades que já conhecemos e vamos fazer o uso do ing, juntamente com o verbo to be, para formar aquela frase. Sobre o que as pessoas estão fazendo. Sobre o que as pessoas estão fazendo. Certo? Então, vamos começar por aqui. Dentro da quadra. O que eles estão fazendo? Então, vamos começar por aqui. Eles estão brincando. Eles estão brincando. Aqui na mesa. Vamos ver essa imagem. Então, dentro da quadra. They are playing. Aqui fora, ao redor da mesa. They are. O que eles estão fazendo? Talking. No seu livro tem várias linhas, certo? Você vai escrever uma frase em cada linha. Ah, tá aqui. O meu dá para fazer. Mas não vai dar para visualizar tudo. Certo? Então, vamos lá. Eles estão conversando. They are. Talking. Então, vamos começar pelas coisas. Que parecem estar seguras. Ok? Vamos lá. Andar de bicicleta. Tem uma pessoa andando de bicicleta. Ele ou ela? Vamos lá. Ele, né? Então, como vai ficar a frase? He is riding a bike. Certo? He is riding a bike. Vamos lá para a turminha que está cantando os parabéns. Vejam. Aqui está acontecendo algo perigoso. Você consegue detectar? Isso. O aniversariante. Eu acho que seja ele. Está muito próximo ao fire, ao fogo. E pode queimar, não é? Então, está perigoso. Mas, o que eles estão fazendo agora? They are singing. Vamos registrar aqui. They are singing. Eu posso complementar o nome da música. Happy birthday to you. Ou então, somente they are singing. Mas, peraí. Faltou uma H. Pronto. Próxima atividade. Que parece dangerous. Essa pessoa está correndo atrás do dog. Mas, como esse dog aí foi imprevisível. Às vezes, os animos são imprevisíveis. Cortou perigosamente à frente de um ciclista. Isso. Torna-se perigoso, não é? Mas, vamos lá. Ele. He. Está fazendo o que? He is running. Ele está correndo. After. Atrás. The dog. Do cachorro. Good. Pronto. E a outra imagem? Tem uma menina dormindo. Mas, ela está dormindo no lugar apropriado? No. Então, isso se torna dangerous. Vamos registrar o que ela está fazendo. Ela vai ser como? She is sleeping. Ela está dormindo. Certo? Então, identificamos aí três frases. Onde não apresenta nenhum risco. Quase zero. Três ou duas. Quantas foram? Três, né? E três frases que apresentam riscos. Situações que podem se tornar perigosas. Então, essas três frases, vocês vão circular agora. Certo? Vou escolher. Red. E a cor do pincel. Então, quais foram as frases que nós detectamos um sinal de perigo? Esta aqui. Da pessoa atravessando. Descuidadamente, não é? Então, pode ser tanto perigoso para o ciclista, quanto para o pedestre. Tudo bem? A próxima situação foi do menino, muito próximo ao fogo. E da menina que estava dormindo num lugar apropriado. Ela pode cair e se machucar. Bem feio, né? Então, situações de perigo. Perigosa. Situações perigosas. Right? Fantastic. Então, vamos de mais atividade. Look, read and choose. Então, nós temos aí uma imagem de, assim, destacada de uma pequena cidade. Temos casa, temos trânsito, temos as regras do trânsito. E a frase, how can we arrive safely at school? Então, como podemos chegar seguramente na escola? Vamos analisar. Então, se você vai caminhando, você precisa estar, atravessar as ruas, aonde tem a sinalização, aonde tem a pessoa que ajuda na travessia. Se você vai de algum meio de transporte, essa pessoa do meio de transporte deve obedecer as placas de sinalização, certo? Aqui está indicando school, ou seja, escola próxima. Speed limit, 15. Então, qual é o limite da velocidade? 15. E tem um horário para esse limite de velocidade funcionar. O horário e os dias. Então, vamos lá. Qual é o horário? 7 a.m. 7 da manhã. To 6 p.m. Até as 6 da tarde. School days. Quais são os dias da escola? Quais são os dias que você vai para a escola? E que a maioria tem atividade na... Quais são os dias da semana que a escola tem atividade? On Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Nesses 5 dias. Algumas tem Saturday, algumas tem atividades ao sábado, certo? Então, nesses dias onde a escola funciona, qual o limite de velocidade? 15. Ok. E assim podemos chegar tranquilos, seguros na escola. Certo? Olha aqui as crianças atravessando no lugar correto de travessia. Good. Fantastic. All images show. Então, todas as imagens mostram o que para a gente? Parks or school areas. School areas. Mostram para a gente uma imagem de escola. In image 1, children are crossing the street. Crianças estão atravessando na rua. Na imagem 1. So, the vehicles have 2. Então, os veículos devem stop. Na imagem 2, the sign indicates. Então, a imagem indica. Number of buses or speed limit. Número dos ônibus, quantidade de ônibus que passa. Ou o limite da velocidade. Limite da velocidade. Speed limit. In the area. In image 3, the children or vehicles have to stop when they see the sign. E aí? Na imagem 3. Vamos verificar a imagem 3. Quem deve parar? Quando vê a imagem. Hum, 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 hum. Os veículos, né? Aqui. Tem o stop, tem o veículo e tem crianças atravessando. Então, quem foi que teve que olhar o sinal e obedecer? Veículo. Very good. Continuando. It is important to respect the rules to be. Então, é importante respeitar as regras para ficar seguro na área. In the area. Good. Aqui só um minutinho. Vamos verificação. Vamos lá. Draw and say. Nessas duas atividades, você tem dois espaços. O primeiro, você vai desenhar algo aqui da sua escola, onde você percebe que não é seguro. O que seria perigoso se você fizesse isso? Eu tenho uma dica. Correr próximo às salas. Tem um corredor e nesse corredor tem salas dos pequenininhos. Se você correr ali, você vai tornar aquele ambiente perigoso. Porque a qualquer momento pode sair uma professora com um pequenininho e vocês se chocarem, né? Então, é uma boa sugestão de você desenhar aqui essa imagem. Mas você pode detectar outras e desenhar também. E uma imagem de segurança. Você pode utilizar a mesma imagem, só que agora você caminhando pelo corredor ou fazendo retorno. Utilizando outra área para não causar acidente. Certo? Muito bem. Então, essas atividades estão na página 57. Você vai precisar desenhar. Certo? Feito isso, vamos para o workbook. Nosso workbook da Unit 5. Enquanto ele vai abrindo. Encontra na página 113. Prontinho, aí está o workbook da Unit 5. Write what are they doing. Vamos escrever o que eles estão fazendo. A primeira, nós temos uma silhueta de uma girl. Então, a frase é... She's playing soccer. A segunda, de um rapaz, né? Então, eu vou usar he... He's, que está juntinho do he... E a gente fala his. Está juntinho do he. Reading. Está lendo. He's reading. Próxima imagem. Eu tenho duas pessoas. Então, eu vou descrevê-las utilizando a palavrinha they. E o plural are. They are. E o que elas estão fazendo. Dancing. Estão dançando. Próxima imagem. Eu tenho duas opções. Eu posso entender. Primeiro. É uma pessoa ou várias? Várias pessoas. Então, eu já sei que eu vou usar they. E o plural are. Certo? E aqui as opções. Eles podem estar comendo ou cozinhando. Eu vou colocar comendo. Eating. Ok? Muito bem. Quando tem uma pessoa, eu tenho que definir se é ele. E eu vou usar his ou ela. Se for ela, eu uso she. Mas, quando tem mais de uma pessoa, a frase está no plural. Então, eu vou usar they are. Certo? Very good. Match questions and answers. Então, vamos relacionar perguntas e respostas. Vamos lá? No seu livro, tem o espaço para colocar os numbers. Aqui eu vou... Acho que eu terei que ligar. Vamos lá. Number one. Is Scott reading a new book? Então, o Scott está lendo um livro novo? Resposta? Yes, he is. It's very funny. Então, está muito divertido. Eu vou colocar aqui. E vou ligar. Deixa eu ver isso. Isso. Vou fazer mais bonitinho. Só um pouquinho. Pronto. Are Paul and Liz studying together? Paulo e Liz estão estudando juntos? Vamos ver as respostas que eu tenho. No, I'm not. I'm, sou eu. E a pergunta não foi feita para mim. A pergunta foi feita para saber se o Paulo e a Liz. Who and Liz. Então, essa resposta está descartada. Próxima resposta. No, she isn't. She é ela. E a pergunta tem duas pessoas. Então, também está descartada. Próxima resposta. Yes, they are. Sim, eles estão. They always help each other. Então, eles sempre ajudam um ao outro. Letra D vai ser number two. E letter B vai ser number one. Continuando. Is Lucy playing the guitar? A Lucy está tocando guitarra? Está tocando violão? Eu tenho duas respostas. No, I'm not. I'm not, sou eu. Mas a pergunta não foi feita para mim. A pergunta quer saber se ela está tocando. Se ela está tocando. Então, eu vou para a próxima resposta. No, she isn't. Não, ela não está. She's listening to music. Ela está ouvindo. Então, eu vou ligar. Letra C com number three. Certo? Você procura aí e coloque os números nas respostas certas, tá? Próxima pergunta. Are you watching TV? Agora sim. Uma pergunta feita para você. Você está vendo TV? Resposta. No, I'm not. Não, eu não estou. I'm playing with my dog in the yard. Então, eu estou brincando com o meu cachorro no quintal. Prontinho. Ficou assim. Certo? Continuando. Look, read and answer. Observe, leia e responda. Are they watching TV? Essas crianças estão assistindo TV? Vejam aí o que elas estão fazendo. Resposta. Sim ou não? No. Vírgula. They aren't. Não, elas não estão. Is he cooking? Ele está cozinhando? Yes, he is. Ops. Yes. Mas por quê? Agora sim. Yes, he is. Pronto. Who's next? Is she dancing? Ela está dançando? No. She isn't. Are they doing high ropes? Eles estão caminhando nas cordas? Yes, they are. Prontinho. Assim que deve ficar a sua resposta. Who is doing what? Quem está fazendo o quê? Read and write. Então, vamos lá. Hi, my name is Daniel. Qual é o nome do personagem? Daniel. I'm in the library reading a book. Em que lugar ele está? Library. Biblioteca. E o que ele está fazendo? Lendo um livro. It's 4pm. São 4 da tarde. Now, and my friends, Ryan and Jayden, are playing basketball. Então, são 4 da tarde. Um está lendo e os outros dois estão jogando basquete. At the sports center. Lá no lugar apropriado para os esportes. Centro de esportes. Kaylee is Jayden's sister. Então, entrou um outro personagem que é irmão do Jayden. And she is there too. E ela está lá também. Aí vem, depois da vírgula, swimming. Só que ela não está jogando basquete com o irmão e o amigo. Ela está swimming, nadando. Their mom, a mãe deles, Mr. Jones, Senhora Jones, is playing tennis at the moment. Então, a mãe também está fazendo uma atividade física. Qual será? Qual é? Jogando tênis. My aunt, Simone, is cooking in the kitchen. Aí agora o personagem voltou para ele. Ele está lendo na biblioteca. E a tia está cozinhando na cozinha. She is making a delicious chocolate cake for my daddy. My dad. Então, ela está cozinhando um delicioso bolo de chocolate para o pai. His name is Aron. O nome dele é Aron. And today is his birthday. E hoje é aniversário dele. He is 40 today. Ele está completando 40 anos hoje. He is talking on the phone. Ele está conversando ao telefone. With his mother. Com a mãe dele. My sister, Isabel, is shouting online. Shading. A irmã dele, Daniel, está conversando online. With her best friends. Com a amiga, a melhor amiga dela. A Tênia. Everybody is busy. Está todo mundo ocupado. Então, a palavrinha busy. Busy. Everybody busy. Escrevam aí. Todo mundo ocupado. Ok? E agora, nós vamos fazer uma atividade. Para saber o que você teve, reteve atenção nas informações, tá? Então, Simone. Shading online. Making a cake. Playing basketball. Or playing tennis. O que Simone estava fazendo? E aí, pessoal? Simone. Making a cake. Marquem aí. No seu livro, você vai escrever o nome do personagem, certo? Você tem as opções das atividades e você vai precisar escrever o personagem. Então, basta observar aqui. Você vai conseguir responder no seu livro, certo? Continuando. Ryan and Jaden. O que eles estavam fazendo? Playing basketball. Isabela e Tênia. Shading online. Aaron. O que Aaron estava fazendo? Talking on the phone. Tem essa... Eu acho que ele foi dividido em dois. Aqui embaixo. Aaron talking on the phone. Certo? Continuando. Mr. Jones. O que Mr. Jones estava fazendo? Playing tennis. Então, aqui em cima já fechou. Cada um tem uma atividade. Então, vamos para a lista de baixo. No meu caso, né? De vocês, está tudo certo. Kaylee. O que Kaylee estava fazendo? Swimming. Ela era irmã do Jaden, né? Daniel. E Daniel. Daniel. Daniel is reading a book. Que era o personagem. Ok? Pronto. Com isso, finalizamos a nossa atividade. Toda a Unit 5. Faça uma atividade. Envie para o meu Telegram. Para que eu possa fazer a avaliação. Aliás, a correção. E essas atividades corrigidas, elas têm... Como eu vou explicar? Elas vão contribuir para a sua nota. Ou seja, elas têm um peso avaliativo. Certo? Então, façam completamente aí todas as atividades da Unit 5. E enviem. Vejo vocês na próxima videoaula. Bye, bye! Bye!